Se a gente grande soubesse o que consegue a voz mansa Como ela que é feito prece via flor no coração de criança A gente grande é quem tinha o meu brinquedo da mão Tirou de um músico a lira, interrompeu a canção De tanto não que eu escuto, o não eu vivo a dizer Se eu não sossego um minuto é natural, eu não parei de viver A gente apenas é verde, tudo que escuta é viver Pois gente grande eu queria ser um dia todo igualzinho a você Se a gente grande soubesse quanta passa O que consegue a voz mansa, o bem que passa Como ela que é feito prece vira flor no coração de criança A gente grande é quem tinha o meu brinquedo da mão Me faz chorar, tirou de um músico a lira Sem saber, interrompeu a canção Interrompeu a canção De tanto não que eu escuto, o não eu vivo a dizer Que confusão Se eu não sossego um minuto é natural Eu não parei de viver A gente apenas é verde, tal e com tudo que escuta é viver Não leve a mal Pois gente grande eu queria ser um dia todo igualzinho a você Foi gente grande eu queria ser um dia todo igualzinho a você Viu?